Eita, presta bastante atenção, o que você está fazendo agora na sua casa? Se eu te convidar pra sair fazer compras, comer uma troca e tomar um café, legal né? Pessoal, oba, tá interessando. Se você estiver assistindo no sábado à noite, nós estamos na Bravache, você conhece o Pedro, tudo bom Pedrão? Tudo bem? E ele está fazendo uma promoção da seguinte forma, primeiro, os produtos com a qualidade Bravache você conhece, moda masculina e tal. Agora, no sábado, eles vão estar até as quatro da manhã, é isso? Até as quatro da manhã. A pessoa chega aqui, faz as comprinhas do lado aqui, tem o Franz Café, né? Isso, vem, dá um passeio aqui na Lama e da Lorena. Esperando vocês agora. Agora. Tá, então? Faz quatro da manhã. Termina o chatur, não sai antes, não é dança, tá? Terminando o chatur. Não, vai ter uma televisão aqui. Ah, tem, então pode vir assistir o chatur aqui, tá? Você vem aqui, vai do lado, toma um cafezinho, come uma toque e vem e faz as compras na Bravache. Por quê? Ele está com preço super bom, a qualidade, como eu já disse, não preciso, ó. Só pra você dar uma ideia, camisas, ele tem camisa manga longa, manga curta, lisa, com preço super bom. É o Maia Pedrão. Aqui, ó, calça jeans, você estava dizendo anti-fit, né? É, anti-fit. Ó, aqui, ó. Essa que eu estou usando aqui, ela foi da mão, toda uma linha. Tá usando agora, bem vagoado. Aqui, ó, com o botão, quanto que você faz uma calça dessa? Duzentos e cinquenta, gente. Duzentos e cinquenta mil cruzeiros, tá? Aqui na Bravache, como eu disse, no sábado até as quatro da manhã e na segunda-feira, feriado, está trabalhando. Direto, até as oito da noite. Agora, vem aqui um pouquinho, eu quero te mostrar uma coisa. Não sei se quem está me assistindo, se alguém teve a oportunidade de tomar sol em Ibiza e você notou as pessoas usando. Você falou, mas que gozado, o cara está com uma camisa que parece loser, está com uns shorts. É exatamente essa composição, né, Pedrão? É, acabou, parou com outra camiseta. Tá. Explorou muito, tá? Agora é camisa, uma camisa usada. Usada. Tá fazendo a composição. Ó, que legal, tá? Então você chega aqui, você chega aqui e faz a composição da forma que você quiser. Por exemplo, olha aqui, ó, sei lá, né, os shorts, né, o cordãozinho, o cordão para fora, tá? E a camisa, tá? E você pergunta, mas quanto é que custa? Noventa e nove o shorts. E noventa e nove a camisa. E noventa e nove a camisa, tá? Várias cores, vamos passear mais um pouquinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, então camisas, ó, variedade enorme, certo? Você vem e compra no sábado até as quatro da manhã. Traga a turminha, que é mais bacaninha. Mostra ali, cinco em coro. Quanto é que você tá fazendo, Pedrão? Cinco, cento e sessenta. Cento e sessenta? Qualquer um desses modelos. Qualquer um desses modelos. Tá, tem bastante também, certo? E pra terminar, aqui atrás, olha, meia lupo. Como é que você tá fazendo o par? Eu tô fazendo três por cento e cinquenta. Três por cento e cinquenta? Três por cento e cinquenta. Três por cento e cinquenta. Três por cento e cinquenta, tá legal. E tem bastante, não é pouco não. Tem bastante coisa, vem correndo. Bravax, domingo eles não estão abertos. Das nove da manhã até as oito da noite. Essa promoção vai até quarta-feira. Sábado até as quatro da manhã. Venha passear. Aproveita, acaba o chaturro. Se quiser, vem assistir aqui. Vai ser legal. É uma festa. Não é diferente da Bravax. Na segunda-feira, feriado, eles são das dez da manhã até as oito da noite. Tá bem, né, Pedrão? Trabalhando tranquilo. Alameda Lorena, mil e vêm de 95 Jardins. Venha agora. Se puder, o telefone é o 883-0023. Não vá perder, hein?